Jairo Cascais considera esse momento na Secretaria de Desenvolvimento Regional como uma nova oportunidade de estar colaborando com o Governo do Estado. O vereador já foi secretário da SDR em 2009. Esperamos que essa experiência que adquirimos de 2009 a 2010 possamos executá-la agora nas obras e ações de governo que temos aqui na nossa região. Durante a gestão de cinco meses, o político do PSD vai dar mais atenção às obras que já estão em andamento. Posso citar a ponte de Congonhas, que é uma obra que é dentro do município de Jaguaruna e Tubarão, mas que o Governo do Estado está executando. Nós temos que dar agilidade na questão da SC370, fazer uma roçada nas marginais e acompanhar o processo de licitação de toda a revitalização do trecho que compreende a SC370. O secretário fica no cargo até 31 de dezembro, quando encerra os trabalhos para assumir a presidência da Câmara de Vereadores em 1º de janeiro de 2015. A vaga do parlamentar na Câmara de Vereadores de Tubarão já está sendo ocupada pelo suplente Carlos Zamparetti da Silva. Estamos lá há praticamente dois meses, podendo junto com todos os vereadores fazer um bom trabalho para a comunidade de Tubarão e agora com a saída do Jair assumindo a SDR, temos a possibilidade de dar continuidade a esse trabalho lá na Câmara de Vereadores.